Somos os valias Somos os valias Somos os valias Mas é a galera Acabou Cadê a galera Cadê a galera Cadê a galera Vamos agitar Cadê a galera Come on Cadê a galera Cadê a galera Aqui vamos, vamos Cadê a galera Cadê a galera Cadê a galera? Eu disse que somos os balinhas Cadê a galera? Eu disse que somos os balinhas Cadê a galera? Eu disse que somos os balinhas Cadê a galera? Eu disse que somos os balinhas Cadê a galera? Vai, diz aí, André Aí, eu sou André E quem é o DJ? Opa, DJ tem dois DJ Killer e DJ Double T Sem falar nos dançarinos Meu nome é Eduardo Sou dançarino dos balinhas do rap Vou jantar nos bales, certo? Eu sou o Marcel e tô aí É isso aí Aqui é os balinhas do rap Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Somos os balinhas Somos os balinhas E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto